Olá pessoal, eu sou Eduardo Almeida professor de Contrabaixo Elétrico da Escola de Música Rafael Bastos estou aqui hoje para convidar vocês para conhecerem a escola e também participarem do workshop que eu vou estar ministrando na próxima quinta-feira, dia 26 de maio, às 8 horas o tema é tríades, como estudá-las e aplicá-las em variados estilos então, convite feito, espero e conto com a presença de vocês todos abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.